Com muito trabalho, honestidade e sabedoria, Silvio Santos conseguiu vencer na vida e se tornar um dos maiores apresentadores do Brasil. Prestes a completar 91 anos, Silvio Santos tem alguns segredos que talvez você não sabia. Então antes de começar já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e bora pro vídeo. Silvio Santos costuma acordar às 5 horas da manhã para praticar exercícios, como esteira e alongamento, e segue para o escritório de sua casa para trabalhar. No camarim do SBT, Silvio Santos gosta de preparar a própria comida. O cardápio do apresentador normalmente é bife com queijo. No camarim, Silvio Santos se sente em casa. Um dos segredos de Silvio é que ele costuma receber seus amigos de bermuda e camiseta. Há quem diga até que já tenha visto Silvio Santos de cueca no camarim. Todos os dias, Silvio Santos convida sua esposa Iris para tomar café. Ele ainda envia flores à mulher em datas especiais e coloca bilhetinhos no criado mudo. Apesar de ser dono da marca de cosméticos Jequiti, um dos segredos de Silvio Santos é que ele é alérgico a perfumes e só usa desodorante. Em viagens, para evitar ataques alérgicos, Silvio costuma levar seu próprio sabão de coco para tomar banho. Apesar de ser milionário, Silvio Santos não costuma fazer extravagâncias em suas viagens. Por exemplo, ele nunca compra passagens para a primeira classe, por considerá-las caras demais. Então esse foi o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho